Salve, salve galera! Eu sou o Miguel e tamo aqui pra mais um vídeo da nossa série de tutoriais do Farming's Molator 19. E como é que eu subi aqui em cima? Enfim, no episódio anterior eu ensinei o básico mesmo e hoje eu vou estar ensinando uma coisa mais avançada. Não tanto, mas um pouco. Como vocês podem ver, a gente tinha plantado Threads no último episódio. E agora tem essas fileiras de palha aqui, que a gente precisa recolher. O campo precisa de araduras e precisa de calcários. Essas duas coisas eu também vou ensinar nesse episódio. E se der tempo eu ensino mais coisas. Vamos aqui pegar o trator. Pra escolher, a fileira, vale, aqui tem duas maneiras de fazer. Vou segurar o mod da loja aqui. Você tem duas maneiras de fazer. Você vem em Ferramentas, Tecnologia de Fardos e compra. Ou essa enfardadeira redonda. Que faz fardos redondos. Lembrando que se você comprá-la, toda vez que um fardo estiver pronto aí dentro, você vai ter que parar o trator. Apertar o botão pra descarregar o fardo. Depois apertar o botão pra fechar a máquina de novo. Pra aí sim você continuar coletando a palha e fazer isso toda vez que um fardo fica pronto. Mas já que você comprar essa enfardadeira que faz os fardos quadrados, os fardos já saem direto aqui. Você não precisa parar entre um e outro. Essa enfardadeira aqui, ela faz os fardos quadrados e enrola com o plástico pra eles virarem silagem. O que? Não funciona com os fardos de palha, não vai me tentar fazer com o fardo de palha. Tem que ser com o fardo de grama, que eu vou ensinar. Mas toda a minha experiência em Farm Simulator não vale a pena fazer fardos de grama e transformar em silagem. Vale muito mais a pena fazer a silagem mesmo, que eu vou ensinar também. Essa aqui, ela não faz fardos, ela apenas pega o fardo e enrola. Essa aqui, essa máquina aqui, transporta no máximo três fardos quadrados. Essa daqui, transporta dezesseis fardos quadrados. Inclusive, é uma delas que a gente vai precisar. E essas duas ferramentas, essa aqui é pra coleta de fardos, você engata no trator e consegue levar dois fardos. E isso daqui, você coloca os fardos aqui dentro e consegue levar. No caso de ter muitos fardos. E tem outra maneira de você coletar aquela palha, que estão com isso aqui, carregadores. Você pode comprar qualquer carregador, tanto que eu vou comprar esse aqui, que é um dos mais baratos. E pronto. Você já pode estar indo na loja desse carro, caso você não tenha um note de sólido delivery, que é um direcção que eu estou fazendo. Você vai apertar a tecla B para baixar e já está pronto para ser carregado. Você aperta B para ligar, vai em direção às palhas e já pode coletá-las. 20 metros de coletar a palha com o carregador não é muito suficiente. Por que? Porque quando você carrega ou o espalhador de palha, ou por fazer a ração para as vacas, você vai ter que despejar no chão, para coletar de novo. Veja qual elemento que você vai usar essa palha. Aqui vai demorar um pouco, dependendo de como, de tamanho que estiver com a pá. Caso você esconde uma pá carregadeira para carregar do chão para o rebolto, por isso, eu recomendo você enfardar. Vai ficar aqui como eu, se você já tem empregado com esse negócio, e que ele é descarregar, que serve para qualquer carreta também, a gente pressiona o outro fim, e ele vai começar a descarregar as palhas. Esse negócio é o seguinte. Ah Miguel, como é que eu faço para vender alguma coisa que eu não quero? Você abre a loja, aperta Backspace para ele na sua garagem, vem aqui no Load Itens, seleciona o item e pressiona Vender. E caso você não tenha dinheiro para comprar alguma coisa, você pode alugar este rebolto, ou trator, ou seja lá o que for. Eu vou demonstrar com esta caminhonete, ao invés de apertar Enter para comprá-la, você aperta Espaço para arrendar. Você ainda vai pagar, obviamente, só que é muito mais barato. Pronto, você alugou o veículo. Pronto, você já pode curtir o lugar. Porém, uma hora ou outra, você terá que levá-lo até a loja, ou usar o menu, igual eu ensinei, para devolvê-lo. Como eu ensinei vender no menu, agora eu vou ensinar a vender pela loja. Não importa qual mapa você está jogando, em algum lugar da loja vai ter este quadrado aqui, destas buscas amarela e preto. Você deixa o veículo aí dentro, e traz-me com esta bolinha aqui. Vai ter aqui o botão para vender ou retornar nos dados dos veículos alugados. E também quando você começa o saio de novo, você pode ter algum empréstimo com o banco. Você pode vir ou nessas máquinas aqui, que vieram suas finanças. Você pode pedir ou pagar o empréstimo, ou você pode apertar ESC, e vir diretamente em finanças. Ok, com mais que escolher esse vídeo, agora vamos para o vídeo, com a principal do vídeo. O vídeo é tudo que você já fez, mas vai pedir que você vai apertar abaixar, e aperte a SHIRT para abrir a porta atrás dele. Você vai pegar a parte da pedra de palha, ou de grama, e vai apertar as minhas cadenas e carregar. Pronto. Agora vou apertar todas as minhas cadenas e carregar. Primeiro, vou apertar um corte, para não demorar muito, e não carregar as minhas cadenas. Galera, já estou terminando de recolher a espalha aqui, deu bastante parvo, só terminei de trabalhar aqui, sem ligar a mágica, acessando o peito, a parte do parvo subir, que é a parte V ali, que é onde recolhe, e você pode tentar, quando quiser, apertar X nesse estado, para subir a tampa, mas, obviamente, ela não vai subir, porque tem o parvo em seguindo, e apertar a tecla Y, que vai descarregar todos os parvos que sejam completos na máquina, e a parte incompleta, vou pegar ali, na tampa que você vai poder fazer o peito, que você vai descarregar, e eu vou descarregar, e vou tentar, e apertar o peito. Agora, para recolher, eu vou descarregar todos os parvos que sejam completos, tem essa máquina aqui, que é automatizada, como eu já disse antes já, tem essa daqui, que não é automatizada, vou comprá-la aqui, e essa daqui, não acessando só até mesmo, vou Nic aindaoperar... com as coisas Frau Lopes, com os parvos assustinantes, 11 meses turnos, E aqui o carregador frontal de carregador de carregador redondo Averro aqui para redobrar o carregador de carregador Averro aqui para transportar os pardos redondos E aqui a gente vai pegar o teto de barba para portar o carregador E aqui vocês podem fazer se precisar perto do carregador Porque não vai chegar. Porque não carrega sozinho Vocês vão precisar de qualquer tipo de campo que desce de parte de carregadeira, manipulador de telescópio, carregador frontal, carregador compacto que também serve, qualquer coisa. Ou vocês podem usar também um trator pequeno, apenas algum tem essa função, com o acoplador de parte de carregadeira. Eu vou treinar com o trator, com o acoplador de parte de carregadeira, e com aquele outro equipamento que são os carregadores frontais. Mas se você for usar qualquer um desses três aqui, ou esse daqui, vai tendo alguma coisa. E não me invente de carregar fardo com a empilhadeira, a empilhadeira não consegue pegar os fardos, e mesmo que consiga, vai deixar cair. Pronto, já tem o acoplador de parte de carregadeira aqui no trator, então você precisa comprar a ditakuza para carregadeira. Você vem onde? Carregadores frontais, que compra qualquer um, e compra o forquilha para fardo. E aqui a gente vai transportar fardo, precisa da forquilha. Tem esse aqui, que é tipo o da empilhadeira, a pá, que é para carregar tudo, simplesmente tudo. Isso aqui transporta fardo também, só que é mais difícil, eu não recomendo. Isso aqui é para carregar os fardos, revestidos de estilagem. Isso aqui para transportar estrumos. E essas aqui, eu não usei, não sei, só fazer a verdade mesmo. E esse aqui, você usa para transportar fardo. E esse aqui, você pode trabalhar em uma chuva escura aqui. E esse aqui, ele já cai. E esse aqui, ele já cai a frente. E esse aqui, ele já cai a frente. E esse aqui, ele já cai a frente. E a gente consegue desençar os fardos, e colocá-lo na carreira. Se a altura é tão pequena, se eu faço um fardo, consegue arremissar. E assim, vamos colocar o fardo na carreira. Obviamente, que quanto mais organizado, mais fardo vai caber. Agora eu vou usar o deporte, e largar ele de novo, agora eu vou enviar como você pega qualquer maquina lá. Agora eu vou usar o deporte da frente, bateu da frente. Eu vou usar o deporte da frente, bateu da frente, bateu da frente, bateu da frente, bateu da frente. Para entrar na polisão do funcionamento, a gente só precisa vir com essa parte do lado, diretamente em direção da parte da frente. A gente vai fazer só isso. Eu vou usar o deporte da frente, bateu da frente, bateu da frente, bateu da frente. Eu vou usar o deporte da frente, bateu da frente, bateu da frente, bateu da frente, bateu da frente. Agora eu não tenho o imposto aqui, para pregar o parque, largar ele de novo. Você vai apertar o som, porque você está usando o automático, é com essa rebota aqui, você vai começar o descarregamento, e você ainda tem a opção de cancelar o descarregamento se tiver aí do lugar errado. Aperte a tecla X, mas como eu quero descarregar, aperte de novo a tecla Y, pronto, está descarregado, agora aperte a tecla Y de novo para baixar a plataforma. Pronto, agora que eu ensinei tudo que estamos aqui em FireDark, vou ensinar a cuidar melhor do campo, depois de colher, você vai precisar ou arar o campo ou grave a água. No episódio anterior, eu ensinei como se arar, e nesse episódio eu vou ensinar como se gradeia, você vai precisar, tem aqui ferramentas, gradeadores, e vai comprar o que caber no seu orçamento. Eu vou comprar esse daqui, que é o maior. Aperte a tecla, eu não acredito. E para abaixá-lo, e pronto, você está gradeando o seu campo. Após gradear, você já pode plantar nele de novo, a não ser que ele esteja como o meu, que precisa de araduras e precisa de calcares. Eu vou cortar o vídeo até o funcionário terminar de gradear o campo, e quando voltar eu ensino como se aplica ao calcário. Então, até daqui a pouco. Bem galera, eu estou de volta aqui, já mais ou menos arei o campo. No meio de um tipo assim, eu passei o subsolador, que tem a mesma função. Aqui o meu subquímio de um vídeo passado, o subsolador faz o mesmo distribuído do arado. Ele só não cria campos. E agora, eu vou ensinar a espalhar o calcário no campo. Para espalhar o calcário, você tem que ver a encerramento. Tecnologia de fertilizante. E comprar um desses dois aqui. Ou esse, ou esse. Esse daqui não serve. Ele só espalha fertilizante sólido. Eu vou comprar esse daqui. E você pode colocar extensões nele. Extensão, unidade espalhadora, que faz espalhar mais longe. E configuração das rodas. Você pode colocar a roda ou um pneu largo. Vamos adicionar assim mesmo. Então, eu vou ensinar ele aqui. E para externo de calcário, você tem objeções. Ou você vem em objetos, sacos grandes. E compra o saco grande de calcário. E esse, vai se isolar. E procurar esse ícone aqui, ó. Estação de calcário. Aqui, no mapa que eu vou fazer Tcialcão. O mapa resistance. E os cadr proporcionam. T specification예를 verão. Até o mapa. Você vai ser relemado. E resposta do mapa vazio. Você vai ser relemado. A CIDADE NO BRASIL 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 Atuante E agora eu vou ali pegar a ferragia. . . . Vou tirar o funcionário também de arruininho. Tá bom. Tá ótimo. Aí galera, eu vou tá colhendo aquele milho pra fazer silage. Mas se você quiser colher o milho mesmo e guardar no seu silo granelheiro, com a sua politadeira mesmo, essa daqui, você não consegue usar usando essa barra de corte redonda aqui. Porque elas só cortam essas culturas aqui, trigo, cevada, aveia, canola e soja. Se você quiser colher o seu milho, você vai precisar de uma barra de corte dessas daqui. Colhem milho e girassol. Eu não vou mostrar porque é simples, é só você acoplar e colher. E girassol é só você comprar a plantadeira e plantar, e depois colher e colher direcionando a barra de corte. Aqui pra cima, e depois vai abrir. Não tá certo e pouquinho, agora é só um caldo, agarrar para a turma talked about the tag, já estamos no colher, que tem aqui, finalizando o silvio bei degust'á, cerro é por certo? E aí 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 E aí